Acabei de sair da farmácia e vim agora pro mercado Gente, olha essa pasta de amendoim Parece muito, muito maravilhosa Tá na promoção, vou pegar pra experimentar Eu amo pasta de amendoim crocante Ah que legal essa daqui, é granola de tapioca R$22,90 e ela não tem glúten Vou levar pra experimentar Olha aqui que legal, esse pênis em glúten De açafrão e manjericão Esse aqui também, açafrão Ah porque aqui um é vermelho Ah tá, fuzile Esse é o pênis, que legal E aqui tá R$17,49 R$17,49 Bem legal Banana verde, hum que legal Nossa, cabelo de anjo Acho muito gostoso R$28,90 Olha esse aqui Isso daqui é o que? Pênis com jaque Nossa, 9 calorias Caracas, mas é R$28,90 Imagina, 9 calorias Sensacional Esse aqui é o petutile Vou levar essa daqui De chia, alho e espinafre Pra experimentar Olha esse iogurte aqui Com proteína Vegano Hum, vou levar pra experimentar Tem de morango Tem de pasta de amendoim Hum, vou pegar Acho que pasta de amendoim Ai mas tá amassado Esse tipo de amendoim Tem esse aqui Ah mas esse aqui Ele é zero lactose Mas não é vegano Ah, vou pegar esse de morango Então, pra experimentar Porque o de Acho que o amendoim Tá amassado Esse biscoitinho Aqui Que gostoso Tem esse aqui É É biscoito salgado De tapioca Sem glúten Sem lactose Ah, esse aqui é com sementes Hum, vou levar esse aqui Pra experimentar Esse biscoitinho A deitinha em casa E o Fê me mandou mensagem Pediu pra chegar Ai Em silêncio Sem fazer varia Gente, deixa eu mostrar pra vocês Então Minhas comprinhas Do mercado Então, ó Foi essa granola aqui Ela é de tapioca Ó que maravilhosa, gente Sem glúten Aí também tem Esse macarrão Aqui, olha Sem glúten De chia Alho E espinafre Também não tem lactose Sem conservante Sem corante E aí eu peguei Esse iogurte Que eu gostei Que tem 14 gramas De proteína Peguei essa pasta De amendoim Crocante Com pedacinhos crocantes Meu Deus do céu Eu amo tudo que é crocante Minha gente E aí Quando vocês sempre me perguntam Sobre marca de pasta de amendoim Meu critério, gente É isso daqui Vocês estão vendo Amendoim torrado Eu gosto Que quando Na lista de ingredientes Tenha só amendoim Amatar A TPM Tchururu Tem esses dois doces Não Esse aqui Olha É Coco E chocolate Sem açúcar Vegano E esse aqui Senhor Jesus Cristo Amendoim E chocolate Sem lactose Sem glúten E eu peguei também Esse biscoitinho Aqui salgado Que ele tem Gergelim E girassol Assado Parece que é bem Bem gostosinho Sem glúten E sem lactose